Uma... ...dentente... ...me tirar na cabeça... ...me tirar na cabeça... ...ah... ...no... ...aíza... ...aíza... ...ah não filme... ...ah não filme... ...ah não posso tirar a blusa... ...vá agora vamos começar... ...que é para a minha cola... ...a professora disse que eu vou fazer um filme endançado... ...ah... ...aíza... ...aíza... ...ah... Não estás a interromper-nos? Mãe, vem! Não fazemos essa simpática.